No, 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 wait for more Filho, eu te dei tudo, dei vida, dei asas Eu te dei comida, dei camisa, errei as marcas E se eu te dei uns tapas, foi porque cê deu uns tapas Eu te avisei, nada de drogas na minha casa Amor, você é tão sujo, você é um sortudo Também te dei tudo, foi o primeiro, fez tudo Nosso bebê não vai mais se chamar Bruno Você é tão burro, tinha que estragar tudo Ou Deus me disse que eu só ligo pra pedir Sempre a mesma coisa que eu só penso em mim E eu vou morrer se eu continuar bebendo assim Antes de desligar, esse é o terceiro e último rim Sei o que cê tá pensando, leque Eu enchi o bolso que cresceu o dread Hoje eu não tenho chefe, mas maldito game Que me deu um cheque Com o tipo de cara que nunca teve nada Então quando esses cara vence, quer estampar a cara Que eu não mudei nada Que eu zerei os gastos e virei tudo em tese Estamos todos presos, presas da falsa liberdade Preconceitos, eu presumo, são pilares da maldade Antes grilhões que nos prendiam Até nos vendiam pros outros Hoje é luxúria que nos prende, junto com os cordão de ouro Aí cês fala, Rodman é preto, quer falar de escravidão Não sou judeu também, mas sempre achei Hitler, mó cuzão Tô pelo certo sempre, outra lei No mundo não sei, se tô pela letra Se fosse só pelas drogas, eu escutava trença Eu sou de outro plano, outro lado Pros careta, outro trago Me dá uma caneta ou a baioneta Eu mato o Bolsonaro Me perdoe Deus, compartilhei o ódio entre os homens Eu só queria avisar o senhor que eles tão roubando e usando o seu nome Eu vim de Atlântida Reencarnei Brasil subindo as rampa pra Ficar longe desses merda Eu dou descarga e fecho a tampa lá Comigo é sem dois papo, no beck é dois passos Finalizando o feat, eu engoli esse beat Nem arrotei depois, paz Só limpa o sangue da camisa e manda se f*** Liga aquela Mona Lisa e chama pra f***er Não tô no momento bom pra esses vermes Vim me pilhar MCs vagalume Apaga mais rápido que brilha Filha, cê aceita ser a mãe dos meus bambinos Se o rap não virar, nós monta um abic e vende uns pin Na SPV que trouxe um fino e a foto dela nua Tô vendo ela me olhar, michar o civicão na rua Mas deixa ele crescer, deixa achar que tá em casa Descarrega e limpa o sangue da camisa do Damassa Enquanto escrevo essas rimas, tentando achar vacina Lembrando quando eu transava com a vaca da rua de cima Podia fritar, não flitei, podia flipar, não flipei Mas faleu que se esbucha aí, tá demorando a mais um mês Num dizer que eu não falei das flores, das flores falei Não falei, foi do amor, porque há uns meses atrás matei Desde o evangelho perdido de tomar meus ouvidos E a minha fé com os amigos sincroniza os sentidos Aos vivos sobre morte, mortos, livros, ciclos E a discrepância de que quase tudo é relativo Entrigo, entrego, abre ao cego, na metáfora meu ego Nessa cápsula, enterro, né, nem pra torar outra fábula Proponho, servo, sim, val, risco, prévio, objetivo É sério, privo, siga esse que é nosso sonho coletivo A atenção em ser notado, em meio a multidão Pensadores, professores e alunos, extinção Somos os computadores, cada um com a sua versão Detetores da matéria-prima, presa, imitação E nós partimos, latinos, já foi a humilhação Colidíamos e sabíamos que não é religião É ópera, fiel é a nota que opera essa cólera Então sobe lá no palco, aguento o fardo ou a minha úlcera É visceral, entendi o sarau, né, disserol, é o veredito Diz igual a feria moral do Marcelo, Davi, Benedito No novo circuito, a lei do conflito Desculpa, eu consigo viver no infinito e você não Firmão, é isso o intuito Oh, 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 oh Casal Casal É casal Isso aqui é casal